Legendas preparadas por voluntários das Pílulas Inspiradoras. 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 afirmassem o menor medo de errar, que na maioria dos casos, mas na grande maioria, os espíritos que reencarnam numa mesma família, irmãos, pai, mãe, filho, primos, pessoas muito próximas mesmo, aqueles, pelo menos, que são muito próximos, têm vínculos espirituais do passado, não necessariamente ruins, não deixasse bem claro, né, tem muitas pessoas que estão na sua família que você tem vínculos de afinidade, tanto que desde cedo você se dá bem, você conversa, tudo flui, não tem assim? Você tem sua família, você fala, nossa, me deu super bem com fulano, nossa, me deu super bem com aquela pessoa, né, desde sempre. Mas o oposto é verdadeiro, né, muitas vezes na mesma família, a gente vai reencarnar e nós vamos ter desafinidades. Não existe esse termo, né, gente, o pessoal chama de antagonismos, eu tô brincando aqui, os antagonismos do passado, que são aqueles seres, né, que de alguma forma cruzaram o nosso caminho em vidas anteriores, nos prejudicaram, ou nós os prejudicamos, e aquele sentimento de antagonismo ficou guardado. Cognitivamente, a gente não se lembra, né, porque a gente reencarnou o novo corpo, então a matéria prejudica essa lembrança, graças a Deus, né, a gente começa do zero, mas o sentimento não fere, ele não mente. Você sabe que aquela pessoa, aquele ser, não bate contigo, as pessoas até brincam, meu anjo da guarda não bateu com o dele, só que é mais estranho quando é com o filho, né, é isso que chama muita atenção. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, fulano, são irmãos e não se dão bem, não é? As pessoas falam, ah, mas é porque é irmão. Mas quando é pai e filho ou mãe e filho, realmente soa diferente, porque a gente espera, até do ponto da crença da sociedade, que pais amem filhos e filhos amem os pais. Só que a gente sabe, gente, que não é bem assim. Deveria ser assim, aliás, é para ser assim que nós reencarnamos, e a ideia é essa, né, é que o pai se esforce ao máximo para compreender seu filho e seu filho, da mesma forma, se esforce ao máximo para compreender o seu pai ou a sua mãe nesse ambiente de conflito. E esse é o objetivo. Deus, ao unir essas almas da mesma família, né, espera uma boa vontade de ambos de buscar esse relacionamento mútuo através da linguagem do amor. Não é, gente? Porque, de repente, se essas almas reencarnassem distantes, talvez elas continuassem se detestando, nunca cruzariam seus destinos, se afastariam. Mas como é que você se afasta do seu pai? Não tem ex-pai, concorda? Olha como a pedagogia divina é perfeita. Como é que você se afasta do teu filho, por mais que você não goste dele? Não tem ex-filho, não é? Esse peso existencial, ele vai nos acompanhar a existência toda. Então, realmente, lá estamos unidos, jungidos com esse objetivo de crescermos mutuamente. E o que é que se espera? A boa vontade de melhorar. Gente, o mundo maior não ilude que você vai amar, seu filho, só porque ele é seu filho, se é um desafeto gigante do passado? Ou você vai amar seu pai e sua mãe sendo um desafeto gigante? Você não sabe o que é desafeto, mas você sente um antagonismo horroroso. E a dificuldade, tudo é difícil, relacionamento, a conversa, né? Mas o mundo maior espera boa vontade. Isso espera. Espera, busca, desejo sincero de perdão, desejo sincero de ambos buscarem ajuda, de você, nas suas orações, falar com Deus, para tirar do seu coração essa sensação de animosidade, de agonia, de raiva, porque você quer amar seu pai ou sua mãe, ou você quer amar mais seu filho. E com o passar do tempo, se a gente persistir nesse campo do amor, por mais difícil que seja o princípio, gente, você pode ter certeza, essa animosidade, ela vai diminuindo. Por quê? Porque a gente vai começar a construir novas experiências de afeto, novas experiências de amor, que no início vão parecer pequenas perante o antagonismo, mas com o passar do tempo, se a gente não desistir, elas vão superar essa sensação de antagonismo. E é isso que o mundo maior espera de nós. Tá bom? Espero de alguma forma ter auxiliado. E queria deixar como fonte de estudo Evangelhos e Segundo o Espiritismo, capítulo 5, em especial, que explica isso direitinho, que nós estamos conversando aqui. Viu? Olha, amanhã temos maratona 6h27 da manhã. Amanhã nós vamos fazer um exercício de alinhamento do inconsciente para você trabalhar seus conflitos. Maratona Inteligência Emocional, mais alguns dias. Vamos trabalhar diversos assuntos nos próximos dias. Se prepara, gente. Tá sendo a melhor maratona que eu já fiz, graças a Deus. 6h27, temas inéditos, exercícios maravilhosos. Estou te esperando. E os PDFs é apenas para quem participa ao vivo. Você pode assistir a gravação. E eu sugiro que assista as gravações, caso você não possa. Mas se puder se esforçar um pouquinho, põe-se em despertador mais cedo ao vivo, você não vai se arrepender. Legal? E não se esqueça, hein? Abrimos as inscrições do nosso amado Uninamastê, gente. Lindo curso de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, né? O brinco é a Netflix do bem de tantas atividades que tem no Uninamastê. E também o nosso coach financeiro, versão 3.0, é aberto durante pouquíssimos dias com uma condição maravilhosa. Venha, se inscreva, clica no link. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com quanta coisa boa está te esperando se tornar nosso aluno. No mais, beijo grande no seu coração. Gratidão eterna por nos acompanhar e compartilhar as pílulas do Evangelho. Tá bem, gente? Fiquem com Deus, luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Legenda Adriana Zanotto